Estava vindo para Brasília para finalmente poder ajudar um pouco, porque eu tenho estado e estarei na universidade, e o pessoal no avião em que eu vinha comentou que eu nem precisava ir de avião, que eu estava voando sozinho. Eu raras vezes na minha vida profissional tive orgulho da minha profissão. A profissão de economista foi muito vilipendiada pelo abuso tecnocrático que fizeram dela ao longo desses anos. Eu tive dezenas de alunos, dos quais a metade se corrompeu, uma outra parte desistiu, cansou, e umas poucas dezenas continuaram lutando, estudando e batalhando. Alguns desses que estão aqui não foram nem meus alunos, mas são mais jovens do que eu. Eu estou muito contente de ver uma equipe econômica que redime politicamente este país, que dá uma contribuição política, que ajuda o governo a reencontrar o seu rumo, que dá direito a que a gente retome a bandeira do meu partido. Mudança e esperança. Há muito tempo que eu não estava tão contente. Vocês sabem que eu não sou de virar a televisão e elogiar o governo. Eu até tenho andado muito caladinha nos últimos meses, porque não tínhamos grande coisa para elogiar, a não ser três ou quatro coisas boas que eu achava. Eu acho esse programa um programa sério. Eu acho que se o povo brasileiro, as organizações dos trabalhadores, a justiça desse país, que tem que lutar com afinco contra tudo o que vai ainda ocorrer, e finalmente, um conflito negociado sério, ao longo de regras do jogo mais civilizadas, ocorrer, nós podemos ter esperança de lutar pelo futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Essa é a única razão pela qual eu vi hoje este programa acompanhando gente, que eles sim são responsáveis pelo governo. E fico muito grato a vocês por vocês terem deixado que o povo brasileiro, essa semana, tenha sido informado, ilustrado. Não acho que vocês estejam fazendo a propaganda do governo. Acho que vocês estão cumprindo a missão da imprensa. E acho que os jornalistas agora em diante devem continuar a ser os olhos do povo. Onde eles virem corrupção, eles devem ajudar a denunciar, levar à Câmara. Onde eles virem estoques a sambarcados, eles devem ir e testemunhar. A imprensa desse país tem sido sempre mais importante que a polícia. Continuo confiando na imprensa desse país para ajudar essa travessia com esperança e redimir esse país. Obrigada a vocês.